Siga no Instagram, arroba Chornados por Graves. Iago Alves. DJ Lincoln Gustavo. Siga no Instagram, arroba Chornados. Siga no Instagram, arroba Chornados por Graves. Iago Alves. DJ Lincoln Gustavo. Se você me usa, tira minha boa noite. Te quero até de manhã, tira meu sandia. De manhã de tarde de noitia, tira minha sainha. Eu ganhei minha estuquinha. Mentira, mentira, tu perdeu você em camisinha. Mentira, mentira, tu perdeu você em camisinha. Aô, você pega nada, camisinha tá rogadada. 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 E aí Não esqueça. Aô, você pega nada, camisinha tá rogadada. Tira minha sinal de maio. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Obrigado.